O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha, agora no Saber Direito. Minha querida aluna, meu querido aluno, eu sei que vocês estavam com saudade de mim, mas eu estou aqui de volta. Vamos dar continuidade para o nosso curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais, no programa Saber Direito. Vamos lá. Pois bem, o nosso tema de hoje será negociação coletiva. Professor, o que é negociação coletiva? Negociação coletiva corresponde a uma fonte formal autônoma do direito do trabalho. Fonte formal autônoma do direito do trabalho são aquelas fontes devidamente formalizadas e elaboradas pelos próprios sujeitos da relação. Ora, negociação coletiva, então, corresponde a acordo e convenção coletiva. O acordo coletivo é quando uma empresa, junto aos sindicatos trabalhadores, entra em um consenso acerca de um determinado tema ou de determinados temas. Portanto, a negociação coletiva é realizada em duas hipóteses. A primeira é o acordo, acordo empresa-sindicato. A convenção coletiva é realizada através de dois sindicatos. Sindicato das empresas e sindicato dos trabalhadores. Mas, professor, qual é a diferença, então, de uma para a outra? A diferença, além dos sujeitos que estão pactuando o instrumento, são os efeitos do instrumento. Ora, se o acordo coletivo é realizado a partir de uma empresa e de um sindicato, efeito lógico de que as cláusulas convencionais, os termos ajustados vão incidir nos contratos de trabalho dos empregados da empresa que pactuou. Ora, você não pode imaginar que um acordo coletivo seja aplicado em uma empresa da qual não negociou. Isso aí, né, beira o absurdo. Então, o acordo coletivo, ele é entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Todos os empregados que estiverem trabalhando dentro dessa empresa, a qual foi que negociou junto ao sindicato dos trabalhadores, terão direito, acesso a esses direitos convencionais. Ok? Ok. A convenção coletiva já é mais ampla. Por quê? Porque você aplica as cláusulas convencionais, você direciona as cláusulas convencionais, agora, a todo trabalhador da categoria. Por quê? Porque o sindicato que estava lá presente não era a empresa, era o sindicato das empresas. Então, ou seja, o sujeito que negociou aquele instrumento foi o sujeito que representa todos os empregadores. Então, ou seja, a cláusula convencional, fruto da convenção coletiva, é ampla, porque ela atinge toda a gama de trabalhadores da categoria. Não tem mais uma aplicação restrita, como é no caso do acordo coletivo. O acordo coletivo, ele tem uma amplitude restrita. O seu espectro, ele é restrito à empresa a qual negociou. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva, professor, podem negociar todo e qualquer direito trabalhista? É isso que o senhor está querendo me ensinar? Depende. Depende porque existe um princípio, o princípio da adequação setorial negociada. Este princípio diz o quê? Ele determina os limites e as possibilidades de uma negociação coletiva. Ou seja, este princípio direciona o intérprete e o operador do direito no caminho da negociação coletiva, para que ela corresponde a um instrumento válido e eficaz. Professor, quais seriam esses limites e essas possibilidades? Porque eu estou achando muito interessante esta hipótese dos próprios sujeitos entabularem, pactuarem as suas normas. A primeira coisa que a gente tem que saber é o prazo de duração. O prazo de duração, tanto do acordo quanto da convenção coletiva, é de dois anos. Ok? Ou seja, qualquer acordo ou convenção coletiva possui o prazo máximo de dois anos de duração. Certo? Certo. A negociação coletiva tem que respeitar obrigatoriamente o patamar mínimo civilizatório. O que é o patamar mínimo civilizatório? São direitos básicos que todo empregado possui direito de ter respeitado. O patamar mínimo civilizatório não pode ser violado através da negociação coletiva. O patamar mínimo civilizatório, conforme ensina o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele é formado por três vertentes. Constituição Federal, CLT e normas infraconstitucionais e também tratados e as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. A partir dessas três vertentes, nós alcançamos o patamar mínimo civilizatório. mas, professor, não existe nenhum limite objetivo existe. A negociação coletiva não pode violar nenhum desses direitos do patamar mínimo civilizatório. Ou seja, a negociação coletiva não pode pegar esses direitos que são protegidos pela ordem jurídica como intocáveis e jogar para baixo. Ou seja, a negociação coletiva não pode prejudicar a efetividade da lei trabalhista. Porque a lei trabalhista ela possui imperatividade ela é de uso obrigatório, respeito obrigatório, ela é uma norma cogente. Ok? Então, a negociação coletiva só pode majorar o que o patamar mínimo civilizatório determina. Ok? Então, esses são os limites. Porém, a Constituição da República no seu artigo 7 estabelece três hipóteses que podem ser objeto de negociação coletiva, mas desde que seja uma negociação e não uma renúncia que corresponde a salário e a jornada de trabalho. Estas duas perspectivas, por mais que sejam três hipóteses, corresponde a duas perspectivas, uma salário e a outra de jornada, elas podem ser objeto de negociação coletiva. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Através da negociação coletiva, eu consigo retirar o salário do empregado ou eu consigo aumentar a jornada de trabalho para, além de oito horas e das duas horas extraordinárias que a lei permite, eu posso, professor, também criar qualquer tipo de banco de horas através da negociação coletiva, através desse banco de horas eu posso criar uma jornada de trabalho absurda, desumana, degradante, não. Não, por quê? Porque, muito embora a Constituição da República permita que a negociação coletiva seja objeto de negociar esses três direitos, salário, jornada e também banco de horas que é uma questão de jornada, tem que ser fruto o quê? De uma negociação, de uma troca, né? Eu aumento a jornada, mas eu te dou uma contraprestação, eu crio banco de horas, mas eu te dou determinadas horas de descanso, dentro dos limites aceitáveis, né, da medicina, ao ponto de não prejudicar a saúde e a segurança do empregado. Então, ou seja, essas três hipóteses previstas na Constituição da República, no artigo 7, Todas elas possuem esse caráter, o quê? De relatividade, porque todas as outras hipóteses, dentro do patamar mínimo civilizatório, nem objeto de negociação pode ser, porque ela só pode majorar, ela só pode melhorar a condição de vida, a condição socioeconômica, as condições de trabalho do empregado, ok? Então, ou seja, a negociação coletiva tem que respeitar obrigatoriamente o patamar mínimo civilizatório, salvo em três hipóteses, que mesmo ela tendo que respeitar, ela vai ter uma maior flexibilização, o empregador vai poder ter uma maior margem na negociação, mas respeitando também o que é previsto em lei. A negociação coletiva, ela jamais pode ser um instrumento de retirada, de violação de direitos trabalhistas. Isso não pode, tudo bem? sob pena de nulidade. Se não poder judiciar o trabalhista, diante de uma negociação coletiva, vai pegar e vai afastar a sua efetividade. Ou então, até mesmo, o Ministério do Trabalho não vai homologar essa negociação coletiva. Isso é importante também dizer. A negociação coletiva, para que ela surta efeitos, é necessário e obrigatório que ela tenha sido homologada pelo Ministério do Trabalho. Tá bom? Que é o órgão responsável por toda a parte coletiva, né? De dar validade ou não. Inobstante isso aí, ainda o Poder Judiciário pode ser acionado para realizar o controle de validade ou de invalidade dessa negociação coletiva. Pois bem, também cumpre destacar de que a negociação coletiva, ou seja, o acordo e a convenção, incorpora automaticamente todos os contratos individuais. Pessoal, como assim? Não está entendendo. Não tem problema. vamos imaginar que você é uma pessoa que não se interessa muito pelas questões do seu trabalho. Para você, seu trabalho, se resuma, você ir lá, prestar seu serviço e ir embora para casa. Sem problema. mas mesmo você sendo essa pessoa mais tímida, mais recatada, você também está sob o crivo, sob a tutela do sindicato. Por quê? Porque quando ele faz o acordo ou a convenção coletiva, o que ele negociou vai fazer sabe o quê? Vai incorporar o seu contrato de trabalho. Vamos imaginar, seu contrato de trabalho estar aqui. A negociação está aqui, um acordo coletivo. Vai pegar seu contrato, vem caminhando e, ó, junta aqui, ó. Pronto. Ou seja, aderiu, incorporou, automaticamente. Aí, no outro mês, está lá, esperando o seu salário, batendo a sua conta, bate uma quantia superior. Sabe por quê? Porque foi o sindicato que conseguiu um reajuste ou um aumento salarial e incorporou automaticamente no seu contrato, independentemente da sua aceitação. Sabe por quê? É comando constitucional essa prerrogativa do sindicato te representar extrajudicialmente e judicialmente. Então, o sindicato e você tem tudo a ver porque é ele que te representa. É o sindicato que vai aproximar você da norma jurídica numa condição mais benéfica. Ok? Tudo bem? Recebemos aqui pergunta de um telespectador. Vamos acompanhá-la? Vem comigo. O que é uma negociação coletiva? Acabamos de analisar. Negociação coletiva é um gênero formado por duas espécies. Acordo e convenção coletiva que correspondem o quê? A fontes formais autônomos que objetivam a melhoria das condições de trabalho. Você, minha querida aluna, você, meu querido aluno, por favor, aprendam isso. Negociação coletiva significa melhoria das condições socioeconômicas do trabalhador e do local de trabalho. O local de trabalho, o meio ambiente de trabalho, o salário do empregado, a jornada de trabalho, tudo pode ser adaptado através da negociação coletiva, desde que não acarrete nenhum prejuízo ao empregado. Pelo contrário, desde que acarrete uma melhoria na sua condição socioeconômica ou, então, a melhoria das condições de trabalho. de trabalho. Então, a negociação coletiva corresponde a um instrumento democrático, social e necessário nas relações de trabalho. Por quê? Porque é ela, a negociação coletiva, que vai adaptar uma melhor efetividade da norma elaborada pelo poder legislativo no seu caso concreto, de acordo com cada empresa, de acordo com cada categoria. democracia. Ora, nós sabemos que a lei é o quê? É um comando geral, abstrato e impessoal. Ou seja, é impossível o nosso poder legislativo elaborar leis para todas as categorias de trabalhadores. Seria humanamente impossível. O nosso Congresso deveria, nesse caso, existir em função do direito de trabalho, que não pode. Nós temos outros ramos do direito tão importantes quanto o direito do trabalho. Então, o poder legislativo, quando ele elabora uma lei, quando elabora um código como a CLT, ele elabora no contexto genérico para todos os trabalhadores. porém, vem a negociação coletiva e faz o quê? Um aprimoramento, uma adaptação para determinadas empresas, junto aos seus trabalhadores, devidamente representados pelo seu sindicato, façam uma melhor interpretação, uma melhor aplicabilidade da lei. Por quê? Porque se a lei elaborada pelo poder legislativo é o ponto de partida, é o patamar mínimo, se a negociação coletiva só pode melhorar esse ponto de partida, corolado e lógico que a negociação coletiva significa melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições socioeconômicas do trabalhador. Não rara às vezes o salário do empregado é estipulado em acordo com a convenção coletiva. Por quê? Porque quem tem um melhor domínio, quem tem um melhor conhecimento do trabalho prestado naquele caso concreto é o sindicato. Não é necessariamente o poder legislativo que elaborou um comando geral abstrato e impessoal que é o patamar mínimo. A partir dali vocês conversam e vocês se entendam. E uma outra perspectiva muito interessante na negociação coletiva é o quê? Corresponde à democratização das relações de emprego. Efetivo o princípio da transparência. Professor, como assim democratização das relações de emprego? O princípio da transparência? Ora, vejamos bem se a negociação coletiva é feita elaborada pelo sindicato e o sindicato é você ora através do sindicato você está tendo que uma participação na elaboração do seu próprio direito. Ora, se você tem uma ideia boa você pode ir ao seu sindicato e sugerir ele que na próxima convenção no próximo acordo leve aquilo adiante na pauta de reivindicação então, ou seja é muito mais fácil você ir no sindicato no qual você é membro do que você ir no Congresso Nacional pedir para conversar com o senador com o deputado além além também do deputado e do senador não conhecer a sua realidade então a partir desse desconhecimento nem ele vai conseguir fazer uma norma adaptada para a sua profissão ou para a empresa que você trabalha eis que surge então a negociação coletiva a negociação coletiva ela democratiza ela te leva para um debate ela te conduz para um debate e se você tiver né um dom tamanho nessa perspectiva você pode se candidatar né até dirigente sindical não tem problema nenhum aí você vai lá aí você negocia e por aí vai e também o princípio da transparência o que é o princípio da transparência ora é você ter acesso às informações da empresa quando a empresa vier justificar que não vai dar a cláusula convencional de que o sindicato está pleiteando ela provavelmente ela vai fundamentar porque ela não está dando esse direito então a partir desse momento você faz o que você passa a agir de forma transparente junto seja com o seu empregador ou com outro sindicato então a negociação coletiva é um instrumento muito importante para o direito do trabalho por quê? porque de fato e de direito ele permite um aprimoramento das leis para cada caso concreto é importante também nós destacarmos justamente isso a importância da negociação coletiva para a efetividade das leis trabalhistas ora se a convenção coletiva obrigatoriamente só pode negociar para cima automaticamente você está fazendo o que? efetivando as leis trabalhistas você está colocando um respeito um obedecimento uma coercibilidade nas normas trabalhistas porque se você não pode negociar para baixo automaticamente só vai negociar para cima então você impulsiona você alavanca as normas trabalhistas minha querida aluna meu querido aluno ainda demonstro para vocês a importância da negociação coletiva porque antes mesmo do direito do trabalho surgir como ramo especializado autônomo independente possuidor de princípios e regras próprias inclusive ordenamento jurídico diploma normativo próprio sendo que a nossa CLT inclusive a partir do artigo 763 regulamentar o processo do trabalho a nossa CLT é um diploma normativo de tamanha importância na nossa democracia porque o diploma que regulamenta as relações de emprego urbano permite uma efetiva e democrática distribuição de renda uma inclusão social da classe trabalhadora uma melhoria da condição socioeconômica dos empregados reconhecimento da sua dignidade a partir do trabalho e a promoção de sua cidadania até o artigo 763 a nossa CLT trata de direito material tanto na perspectiva individual como coletivo por exemplo negociação coletiva encontra previsão no artigo 611 da CLT ok e a partir do artigo 763 a gente começa a reparar normas de direito processual tudo bem porém antes de termos todo este arcabouço normativo não somente no Brasil mas em países né que são percursores no direito do trabalho já era comum empregado empregadores sindicatos né elaborarem entabularem negociações negociações o que? que regulamentassem as relações de trabalho isso é fundamental então o próprio direito do trabalho ele tem a sua semente o seu nascedouro na negociação coletiva então reconhecermos a importância da negociação coletiva é reconhecermos também a importância do surgimento e evolução do direito do trabalho a partir dos seus sujeitos coletivos sindicatos e as empresas ok combinado aí você deve estar se perguntando assim professor e se não alcançar o acordo da convenção coletiva professor o que que pode acontecer ok vamos lá vamos imaginar de que não seja alcançado um denominador comum para que seja feita uma negociação coletiva portanto seja empresa ou seja sindicato não concorda com a outra parte o que que vai poder ser feito vai poder ter instaurado um dissídio coletivo junto a um tribunal ou junto ao tribunal superior do trabalho se o dissídio coletivo tiver amplitude de abrangência um TRT um tribunal regional do trabalho esse dissídio deverá ser instaurado justamente neste tribunal regional do trabalho porém se o dissídio coletivo tiver como abrangência mais de um tribunal regional do trabalho ou seja mais a jurisdição além de um TRT nós vamos ajuizar e instaurar esse dissídio no tribunal superior do trabalho é que vai analisar esse dissídio ok então restando infrutivo a negociação coletiva é permitido às partes instaurarem um dissídio coletivo que nunca começa numa vara do trabalho sempre começa seja em um tribunal regional do trabalho seja em um tribunal superior do trabalho mesmo acompanhando nós recebemos mais uma pergunta de um telespectador vamos ver qual que é essa pergunta quais são os efeitos da negociação coletiva os efeitos da negociação coletiva correspondem a amplitude das pessoas ou seja dos contratos de trabalho que vão incorporar as normas convencionais os efeitos da negociação coletiva são os mesmos efeitos de um dissídio coletivo que é resolvido através da sentença normativa ou seja se foi instaurado um dissídio coletivo por um sindicato em desfavor de uma determinada empresa os efeitos vão ser somente para os trabalhadores desta empresa porém se foi instaurado um dissídio coletivo tendo do polo passivo um outro sindicato aí vão ser dois sindicatos litigando aí abrange toda a categoria de trabalhador mas existe uma outra diferença entre negociação coletiva e dissídio coletivo porque a primeira diferença acabamos de analisar a negociação ela é realizada fora do poder judiciário diretamente entre sindicato e empresa ou entre sindicato e sindicato porém o dissídio ele é procedimentalizado ele é instaurado junto junto a um TRT ou junto ao TST então ou seja um é extrajudicial o outro é judicial enquanto que o acordo e a convenção possui prazo máximo de dois anos o dissídio a sentença normativa possui prazo máximo de quatro anos ok quanto ao prazo não podemos confundir tudo bem professor o que que é sentença normativa e outra coisa professor por qualquer motivo pode ajudar um dissídio coletivo vamos lá o dissídio coletivo ele é dividido em parte da doutrina entende que são duas hipóteses parte da doutrina entende que são três hipóteses vamos começar pela parte da doutrina que entende que seriam duas hipóteses é o dissídio coletivo jurídico e o dissídio coletivo econômico o dissídio coletivo jurídico corresponde a que hipótese aquela hipótese em que os sindicatos ou o sindicato e a empresa entabulando uma negociação coletiva depois não consegue saber como que vai efetivá-la na prática ou seja beira o absurdo é isso mesmo ou seja as partes pactuam uma convenção ou um acordo estipulam uma condição de trabalho determinam um salário mas depois na hora de botar em prática se desentendem não fala a mesma língua um interpreta de uma forma outro interpreta de outra então dissídio coletivo de natureza jurídica ele serve para que para o TRT ou o TST interpretar a norma convencional seja para a empresa ou seja para o sindicato ok importantíssimo você ter em mente o seguinte já é entendimento simulado pelo TST pacificado de que não cabe dissídio coletivo para interpretação de norma legal de lei isso não existe não pode se você meu caro se você minha cara não aprendeu a interpretação da norma enquanto você era aluno simplesmente vai ficar numa situação complicada porque desembargador e ministro não é pago para te ensinar direito é pago para julgar o caso concreto então você não vai utilizar o tribunal ou o TST como faculdade para você tirar dúvidas isso não existe não existe combinado tá bom você não sabe interpretação de uma lei você compra o livro e estuda porque via dissídio coletivo natureza jurídica é só interpretação de norma convencional só de norma que derive de acordo de convenção coletiva ok o dissídio coletivo de natureza econômica é quando está sendo discutido um direito de ordem patrimonial ou seja uma determinada categoria deseja receber aumento salarial uma determinada categoria deseja receber uma nova parcela salarial deseja receber um prêmio deseja é que seja conferido um plano de saúde mexeu com dinheiro tratou de verba trabalhista de questão patrimonial é dissídio coletivo de natureza econômica combinado tranquilo pois bem parte da doutrina entende que existe um terceiro modelo de dissídio coletivo que seria o misto o híbrido o que seria esse dissídio é quando envolvesse ao mesmo tempo questão patrimonial e questão de interpretação ok neste caso essa corrente doutrinária entende como teve essa cesânea essa mistura torna-se o dissídio coletivo misto tudo bem combinado estou com o dissídio coletivo já estamos caminhando a sentença normativa olha o nome sentença normativa é uma sentença com a alma de norma ou seja é uma sentença porque o poder judiciário decidiu então ou seja o poder judiciário resolveu o caso concreto e porque normativa que essa sentença ela não é meramente uma sentença que resolve um caso concreto além dela resolver o caso concreto ela determinou novas condições de trabalho então a partir do momento que essa sentença além de resolver o caso concreto ela determinou novas condições de trabalho ela está legislando ela está o que normatizando então a sentença normativa é aquela sentença no qual resolve-se uma problemática e ao mesmo tempo cria-se novas condições de trabalho tranquilo então a questão de negociação coletiva e de sítio coletivo e as suas respectivas diferenças demonstram cada vez mais a importância dos direitos trabalhistas porque demonstram cada vez mais a importância dos direitos trabalhistas porque só é permitido a negociação coletiva e o dissídio coletivo vai caminhar no mesmo sentido e permitir cada vez mais uma melhora nas condições de trabalho no meio ambiente de trabalho e na condição socioeconômica do empregado ok então minha querida aluna então minha querida aluna a negociação coletiva ela corresponde há um instrumento no qual torna a empresa torna o sindicato patronal um instrumento de diálogo junto ao seu empregado porque se é permitido via sindicato a elaboração de normas trabalhistas automaticamente você está incentivando o que? uma negociação e nos países no qual o direito do trabalho é avançado é um pouco mais evoluído tecnicamente do que o brasileiro a negociação coletiva ela é muito incentivada porém cabe destacar sempre sempre devendo respeitar o que está previsto em lei ok em todo e qualquer país do mundo é importante destacar este fator a negociação coletiva só pode ser pactuada alcançada alcançada para melhorar o direito trabalhista que está previsto em lei diminuir direito trabalhista que está previsto em lei via negociação coletiva corresponde a retrocesso social corresponde a diminuição das condições de trabalho isso numa democracia é completamente inadmissível em uma democracia a negociação coletiva deve e é instrumento das melhorias das condições de trabalho condição socioeconômica dos trabalhadores tá bom então a negociação coletiva obrigatoriamente ela possui limites e condições e os limites são esses os limites é aquilo que a lei determina esse é o limite de uma negociação coletiva negociação coletiva é só dar a lei para cima ok dar a lei para baixo essa negociação coletiva deve ser refutada afastada por completo porque não há que se falar nesta possibilidade ou negocia ou se negocia para cima ou então deixa a lei tudo certo combinado tudo tranquilo então vamos imaginar aqui a lei só pode daqui para cima a negociação coletiva é daqui para cima daqui para baixo não existe tá bom negociação coletiva é isso aqui para cima até porque é como na vida né é para frente que se anda combinado tá bom negociação coletiva então é para o bem para melhorar combinado nós recebemos uma terceira pergunta de um telespectador vamos acompanhá-la quais são os direitos trabalhistas que podem ser negociados via negociação coletiva direitos trabalhistas que podem ser negociados através da negociação coletiva são os direitos que estão na órbita jurídica brasileira porém só podem ser negociados para cima tá bom então ou seja você pode negociar através da negociação coletiva qualquer direito trabalhista desde que melhore a condição de vida dos trabalhadores tudo bem isso aí não tem problema quer negociar você pode direitos trabalhistas mas desde que você esteja melhorando o que a lei já determina tá bom você não pode pegar a negociação e diminuir a lei não pode combinado e mais uma vez existem dois direitos que acabam ensejando três possibilidades uma de salário outra de jornada e outro banco de horas tá bem então nessas três hipóteses você pode negociar ali sem qualquer problema tá bom mas porém deve ser fruto de uma negociação não pode ser retirada retirada de direito trabalhista não existe via negociação coletiva você pode fazer negociar o salário colocar salário natura né colocar formas de pagamento agora para diminuir jamais tá bom gente uma negociação ela requer o que o que você pressupõe em uma negociação você pressupõe um diálogo e não uma imposição uma imposição não é uma negociação concorda comigo uma negociação ela decorre de uma dialética eu te escuto você me escuta a gente chega numa terceira conclusão e não uma imposição né que a pessoa chega para você te dar uma ordem sem qualquer direito de manifestação volitiva sua isso não é uma negociação isso é uma imposição então imposição não cabe dentro da negociação coletiva mesmo nessas três perspectivas tá bom no qual a constituição permite uma negociação combinado então mesmo nessas três hipóteses só há que se falar no caso de uma negociação tá bom num diálogo diálogo e não uma imposição pois bem a negociação coletiva ela irradia efeitos pra quase todo o direito do trabalho por quê? porque a negociação coletiva por ela ter um aprimoramento junto a realidade da classe trabalhadora e do empregador acaba que ela corresponde a uma norma mais próxima das necessidades desses sujeitos ora se quem elaborou quem negociou foi a empresa junto aos sindicatos trabalhadores inquestionavelmente que essa norma convencional ela possui uma maior realidade dos anseios das necessidades dos trabalhadores do que a norma geral abstrata em pessoal feita pelo poder legislativo então esse poder da prerrogativa que pertence ao sindicato também irradia efeito no âmbito do direito do trabalho porque você enseja um melhoramento da norma um aprimoramento da norma trabalhista então a negociação coletiva ela é um instrumento necessário para o direito do trabalho que ele permite ela permite uma efetivação e melhoramento dos direitos trabalhistas previstos seja na série T ou seja na constituição voltando um pouco ao dissídio coletivo o dissídio coletivo de natureza econômica enquanto a previsão no artigo 114 para a segunda constituição no qual elenca que é obrigatório o comum acordo para sua instauração esse tema vem sendo amplamente debatido no poder judiciário e ainda não encontra uma posição majoritária ou uniforme então é um tema ainda a ser refletido aprimorado e espero que muito em breve possa dar uma aula para refletir junto a você sobre se o comum acordo é obrigatório ou se não é obrigatório para a instauração do dissídio coletivo de ordem econômica minha querida aluna meu querido aluno sinto-lhe em lhe dizer que mais uma aula está acabando mas não fique triste sabe por quê? ainda terá mais uma te agradeço pela audiência carinho enorme pela sua atenção eu tenho certeza que na próxima aula você estará aí me esperando para ficarmos juntos mais uma vez um forte abraço e tudo de bom e até a próxima aula ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar